Música Fala galera, oi beleza, somos do canal Firlin, esse vídeo trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, essa vez você trazendo o meu canal aqui mais um episódio da nossa série Xurlant, que deve ser o sexto ou quinto episódio E galera, eu queria pedir a descobrir pra vocês que eu não tava postando vídeo Esses dias que minha garganta tava um pouco ferrada e tava acontecendo algumas coisas aqui em casa Mas agora eu melhorei e tamo 100% de volta aí com o canal E também minha internet não tava postando vídeo, até ia postar um vídeo aí porque eu não tava colocando vídeo, mas não deu Então é isso né galera, nesse episódio aqui que a gente vai fazer, o que eu vou fazer pra vocês galera Vamos fazer o nosso portalzinho pro Nether Sim galera, eu tô pensando em ir pra lá, pra gente pegar quartzo, fazer sei lá, até uma casa lá no Nether Acho que seria bem interessante a gente ter lá algum recurso, pegar algum recurso de lá Que seria bem interessante Então vamos pegar aqui as nossas coisas né, as nossas coisas que a gente vai precisar Pra levar até pedra, eu não sei pra que Mas né, beleza galera Deixa eu ver se eu preciso fazer Ai, eu tava pensando também em fazer uma armadura pro chikungunha Mano, assim Nem se for uma de... Nossa, dá pra fazer? Ah, de fazer armadura pro chikungunha galera Nossa mano E aí chikungunha Chikungunha vai ficar bonito Deixa eu ver chikungunha Deixa eu ver chikungunha Ah, mas ficou bonito hein chikungunha Mas ficou bonito hein chikungunha Tá gatinho E galera, como vocês viram também eu tô aqui com a textura Fightful 64x64 galera Bem feira eu tô aqui na oficial, na 15 oficial Então, né galera, eu vou fazer Acho que a gente pode fazer aqui mesmo o nosso portal né Deixa eu ver, eu vou fazer aqui na direção da nossa porta aqui E vamos lá Bom, aqui né Nossa, eu coloquei errado Vai tomar no furo velho Mano Já tô puto velho Mano, eu não gosto de errar portal do Nether Porque cês sabem como que é chato errar portal do Nether né mano Depois que cê quebrar Bagulho é tensa Eu vou deixar aí depois eu... Deixa eu quebrar logo cê bagulho aqui vai Ah, vamos quebrar Então né galera, vamos continuar também deixando aí os likes Como cês vêm deixando aí mano Que eu tô gostando pra caramba Cês já tão ajudando o canal aí Até parado o canal cês tão ajudando Então vamos ligar o nosso portal Aí, tchan 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 Tá feito o nosso portal E vamos pro Nether né galera Pode dar uma lagada pra vocês aí galera Mas relaxa É normal que a gente vai pro Nether Deixa eu ver Já colamos Já colhemos Colamos no Nether Uou Ah, como eu já tinha vindo pro Nether né galera Então, eu sou foda né Eu já tinha vindo pro Nether Só fiz esse portal aqui E bom galera Que que eu... Eu fiz essa... Ai, mano Quase eu fui Galera, eu só vim aqui no Nether E o que que eu fiz? Coloquei essa ponte aqui porque Só tinha... Isso velho Olha a noite que a gente nasceu A gente nasceu no pior lugar do Nether galera Sim Mano A gente nasceu no pior lugar do Nether E bom, eu não fiz nada aqui no Nether né Como cês podem ver Eu só fiz essa ponte aqui Nem procurei E vamos, sei lá galera Vamos... Vamos procurar alguma coisa Vamos procurar, sei lá Mano Aqui não tem nada Não nasceu perto de uma fortaleza Nada Nada de nada De nada galera Mano O pior lugar que a gente pode ter nascido Então vamos fazer uma ponte Sei lá Pra algum lugar Aqui Vamos fazer pra um desses lados aqui Mano Tá muito ruim O lugar que a gente nasceu Na humildade mano E... E... Mano Cês não tem noção como tá ruim velho Nossa velho A gente nasceu no pior lugar do Nether Eu tô muito bravo Tô muito triste né mano E eu quase morro aqui Porque eu vacilei agora Mas tá Vamos ver se a gente alcança Se a gente alcançar ali Vai ser da hora Que a gente já faz uma escadinha Alcança Que raiva Tem que subir um bloco aqui Agora alcança Não é possível Mano Nossa Agora eu desço dois Tá certo Vamos fazer tipo uma escadinha pra cá Que vai ser Ficar bem melhor já Pra não ficar subindo Descendo Sobe Desce Desce Sobe No baile do Elipa Beleza Terminando com a nossa escadinha Vamos pra cá mano A gente também tinha que procurar uma fortaleza Eu não sei Vamos pegar também Quartos Bastantes quartos Que fica um bloco bastante bonito Aqui ó Vamos pegar quartos aqui Fica um bloco bonito mano Eu gosto pra caramba dessa textura aqui Pra caramba mesmo Ó A gente não precisa arriscar tanto E não ficar Sei lá mano Que Cair aqui no Nether Vai molhar pra nós velho E o que a gente pode fazer aqui galera No Nether A gente pode fazer A plantação de fungo né A gente pode até fazer A plantação automática de fungo Sei lá Pra ficar da horinha A nossa série Fazer bastante Bastante farms Bastante coisa automática Então beleza Vamos atravessar essa pontinha aqui também Pra nós Vamos aumentando aqui O nosso lugar do Nether né galera Que já não tá tão grande assim Mas Mano a gente tem que procurar A gente tem que explorar o Nether É Procurar a fortaleza Porque lá na fortaleza A gente pode pegar bastante recurso E como a gente tá vendo aqui A gente não tem nada de recurso Nada Nada mesmo galera A gente não tem nada De recurso Não sei se eu vou aumentar aqui Minha renderização Porque tá no Não sei nem se tá no mínimo Vou colocar aquela no máximo Se der uma lagada pra vocês aí galera Me desculpa que eu quero ver O que tem pra lá ó Tô dando até uma lagada Já no meu mine velho Isso tá muito ruim Minha renderização No meu mine Beleza Caramba Não tem Deve ter nada pra lá velho Tem coisa pra lá A gente tem que Depois explorar mais pra lá Deixa eu diminuir Minha renderização de novo Não tá Mano a gente nasceu Nos piores lugares Nos piores lugares mesmo Pra nascer numa coisa Continuar pegando quartos Que dá bastante experiência Também né galera E a gente pode pegar Experiência aí Pra sei lá Quando a gente fizer A nossa sala de catamento Pegar bastante Experiência E tals Então vamos aqui né galera Pegar aqui Bastante quartos Que vai ser bem interessante Fazemos esse nosso Portalzinho do Nether A gente pode fazer uma casa No Nether Provavelmente no próximo episódio Vou tá trazendo a nossa casa E a gente busca Fortaleza no Nether Porque a gente vai poder Pegar bastante recursos Tem bastante baús Lá na Fortaleza Que a gente vai poder Usar bastante esses baús E tals Que tem coisa lá Que a gente vai precisar Então Deixa eu continuar Pegando mais alguns aqui Acho que vou pegar Até alguns em off Que é chato Vocês verem Só ficar pegando quartos Né galera Ficar pegando quartos Vocês gostam de ver Mais ação Esses negócios e tals E vai ter Vai ter guest O bagulho vai ser louco Galera Relaxem Que o bagulho vai ficar louco Aqui no Nether Vai ter bastantes batalhas Com mobs Mano Vai ser Vai ser tenso Eu tô até com medo De ficar aqui nesse Nether Sem dificuldade Eu já tô em choque Imagina com dificuldade Meu Deus Eu vou gelar Eu vou trancar O meu toba Tá Deixa eu pegar aqui Esse pouquinho de quartos Que tem aqui Acho que a gente tá quase Pegando uns packs Já né De quartos Um pack Pelo menos A gente tá quase chegando A um pack de quartos Aqui Então galera Também peço pra vocês Apoiar aí né A série galera Que vocês vêm apoiando Pra caramba Eu tô curtindo pra caramba O canal Desculpa aí galera Porque a gente tá postando Vídeo todos os dias Que tá bem difícil Tá bem difícil mesmo De complicado Eu postar vídeo Todos os dias Mas eu vou batalhar aí Pra gente voltar A postar vídeo todos os dias Como vocês tão vendo Estamos com nove de experiência Pega bastante experiência Quartos Estamos com um pack Já de quartos Só que Pra ficar o bloco Galera Dá muito pouco quartos Então Vamos embora Vamos voltar lá Pro nosso Cafofo Vamos explorar mais pra lá Depois Vamos ver o que a gente Pode achar E é isso aí galera Vamos aí também Divulgar o canal Aí pra nós Logo pra Dois mil inscritos Chegamos a mil Minha meta Nossa Minha meta é do ano A gente conseguiu atingir Antes de acabar Então Vamos aí Depois vamos pegar Aquela glowstone ali Que vai ser bastante importante pra gente Então vamos voltar aqui Pra nossa casinha Vamos voltar pro nosso Cafofo E Vamos lá galera Girando o mundo Pronto Já voltamos E o que a gente pode fazer Um caminho de pedra Vamos começar a enfeitar Aqui o nosso mundo né galera Dá pro episódio 10 15 Eu vou deixar o mapa Para download Então vamos fazer bastante farms Aí pra vocês estiverem com o mapa Vai ficar bem bacana E eu acho que o cungunya Ficou bastante bonito também galera E fale farms Fale coisas pra mim Fazendo a nossa série aqui galera Sim Fale coisas pra gente fazer Na nossa série Interagem Interagem com o canal aí galera Que vai ser bacana Vocês vão curtir Pra caramba Então é isso né galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Eu conto muito com a avaliação de vocês Compartilhe pelo menos pra um amigo Que eu vou ficar bem feliz Então é isso Tchau galera E aí E aí E aí E aí